Então pessoal, Valber Vaz aqui na Voz, vídeo bem rápido, hoje abrindo uma sequência, na verdade uma playlist sobre o Redmi Note 13 4G e customização, vamos aprender coisas avançadas, ou seja, através do vídeo que a gente fez trazendo os recentes do iOS para a gente ver como ficaria numa possível chegada junto a HyperOS, muitas perguntas acerca daquele vídeo, muitas pessoas dizendo que teria que fazer root, por exemplo, para poder estar utilizando e desde já eu já vou lhe comunicar, eu não utilizo root em meus dispositivos, root é muito bom, tem as suas vantagens e desvantagens, só que as desvantagens para mim são maiores do que as vantagens, tendo em vista que eu utilizo este aparelho como pessoal e root atrapalha por demais o meu uso no meu dia a dia, então eu só passo para vocês o que eu utilizo, o que é bom para mim. Dito isso, a gente abre a sequência, abre a playlist com um vídeo aonde a gente fez a instalação da custo recovery que é o Orange Fox, aonde a gente também vai fazer aqui iniciando junto com a instalação daquela mesma ROM que disseram que necessita de root para obter os recentes do iOS. E chegou a hora de eu te mostrar que não precisa nada disso, beleza? Então, para começar, precisamos de alguns arquivos que aqui estão em meu PC, notem que aqui a gente tem todos eles zipados, que tem que ser extraído para a gente poder dar início à instalação da custo recovery. O que a gente vai precisar primeiro é o ADB que tem que ser instalado para poder fazer a conexão direta entre PC e smartphone, beleza? Uma vez que você abriu o ADB, nós vamos dar um Y aqui para confirmar, com mais um Y a gente confirma e para fazer a instalação a gente clica e confirma com mais um Y. e está aí drives instalados e a partir de agora a gente tem uma conexão direta entre o nosso smartphone e PC. E se você observar o aparelho que está na mesa, ele está operando na HyperOS, na compilação mais recente que é 1.6.0, a região é Mi. Quem me acompanha sabe que esse aparelho só conta com essa região e está aí o Redmi Note 13 4G, beleza? Uma vez que você instalou os drives e fez a conexão direta entre PC e smartphone, nós vamos abrir o Orange Fox que foi extraído e aqui está o recovery. Aonde a gente vai clicar com o botão direito e copiar, porque nós vamos ter que colocar ele dentro da plataforma Toast, porque é aqui dentro que a magia vai acontecer. E notem que eu vou colar ele aqui dentro, eu já tenho ele por aqui e vou substituir para que você veja como ele vai estar aparecendo. E aqui ele está, notem que aqui mesmo a gente tem o CMD, que eu vou clicar com o botão esquerdo, com o direito eu vou executar como administrador. E aqui está o pronto de comando, aonde a gente vai realizar o comando, que vai fazer a instalação do nosso Orange Fox para a gente dar início à liberdade, beleza? Beleza? Agora prestem atenção, porque o comando é simples. Feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o nosso dispositivo agora em modo fastboot. Como a gente vai fazer isso? A gente vai desligar o nosso aparelho apertando o volume menos. Vamos aguardar ele ser desligado. Assim que ele vibrar, você vai soltar o power, vai permanecer com o botão volume menos apertado e está aí o nosso aparelho em modo fastboot. Uma vez que você colocou o comando fastboot-flash-recovery-recovery.img, basta você dar um enter e aguardar as confirmações. E notem que aqui elas estão ok, ok. Isso quer dizer que a custom recovery já foi instalada em nosso Redmi Note 13 4G. O que a gente vai fazer agora é apertar power, só que dessa vez com volume mais, para que a gente entre no modo recovery. Mesma coisa, desligou, vibrou, você solta e permaneça com o botão volume mais apertado até que entre no Orange Fox. Beleza? Tudo muito rápido, tudo bem simples aqui. Beleza? Vamos aguardar e está aí o nosso Orange Fox instalado com sucesso. Já ouviu o barulho? Ele foi conectado já direto em nosso PC. Beleza? Vamos esperar abrir as configurações. E aqui está e notem que no PC ele também foi reconhecido. A primeira coisa que você tem que fazer, você vai clicar aqui embaixo, nesses três pontinhos, vai vir na engrenagem e aqui em display, você vai colocar o time no máximo para que ele se permaneça ativo por mais tempo. Feito isso, você vai retornar e vai clicar na pastinha e aqui está todos os arquivos que estão dentro do seu dispositivo. Beleza? O que a gente vai fazer agora é pegar a ROM utilizada lá na nossa pasta que foi criada e aqui ela está. Botão direito e vamos copiar meu computador e vamos entrar no Redmi Note 13. E dentro da memória nós vamos colar a atualização, porque foi essa daqui que eu trouxe os recentes do iOS e mostrei aquele vídeo bacana para vocês, onde gerou diversos comentários acerca de root. E através da instalação, vocês vão ver que não precisa de root para nada. E é uma ROM que eu utilizaria por muito e muito tempo, porque eu consigo utilizar meus aplicativos de mensageiros sem problemas, assim como os arquivos de banco também. Então é uma ROM completinha e lembrando que ela está baseada na MIUI 14 e lembrando que temos também baseada na HyperOS. Mas como um testador, eu procuro testar todas elas para saber qual a melhor passar para vocês. Então vamos aguardar a instalação, a transferência, na verdade, desta ROM para dentro do sistema do Redmi Note 13 4G, que é a memória. Beleza? Aproveitando isso, eu também tenho aqui a Xiaomi.eu, que está excelente, baseada na HyperOS, que eu também vou jogar para a memória interna, porque na sequência eu também vou fazer essa instalação. Beleza? Então já foi conectado aqui a nossa ROM. O que eu vou fazer agora é colocar a Xiaomi.eu também aqui dentro, para a gente poder, no futuro próximo, fazer o teste também. Bem, colei ela e vou buscar por ela dentro de meu computador, Redmi Note 13, memória interna e aqui eu vou estar colando também. Beleza? Então está aí todas as duas dentro do nosso sistema. O que eu vou fazer agora, prestem atenção, está aqui como vocês estão vendo, em limpeza, eu vou ativar Cache, Dalvik Art, Cache, Metadata e Dados. E vou fazer um swap, uma limpeza personalizada e notem que a limpeza foi realizada com sucesso. Agora eu vou retornar e clicar na pastinha e aqui eu vou selecionar a ROM e notem que aqui a gente tem as opções já por padrão marcada. Isso quer dizer que, após a instalação, eu vou permanecer com a Custom Recovery instalada, beleza? E vou dar um swap por aqui. E agora ela está sendo instalada no Redmi Note 13 4G, beleza? Vamos aguardar, eu vou dar uma pausa e quando o aparelho estiver prestes a reiniciar, eu volto com o vídeo para vocês, porque pode demorar. Então, como vocês estão vendo, a ROM já foi instalada, reconhecida no nosso PC e a gente começa as primeiras configurações por aqui. Notem, multi-idioma, sem problema algum, privacidade, tudo do jeito que tem que ser. Vou pular por aqui para poder estar facilitando, para a gente poder dar sequência e abrir esse sistema para ver o que ele oferece para a gente em sua essência, beleza? E está aí o nosso aparelho já com a ROM instalada com sucesso. E notem que aqui, por exemplo, a gente já tem aqui a barra de pesquisa no rodapé. Notem que a gente não tem mais nada de aplicativo por aqui pré-instalado, a não ser os aplicativos desse sistema e o básico da Google e nada a mais. Enfim, entrando em configurações, notem que está aí sobre o telefone, MIUI 14, Redmi Note 13 e está aí com o patch de segurança para o dia 1º do 5 de 2024, beleza? Agora nós vamos entrar aqui em tela inicial e aqui, como vocês podem perceber, a gente já tem todas as possibilidades de personalização e lembrando que a gente não precisou fazer root, a gente não precisou fazer nada por aqui, porque tudo aqui já é pré-instalado, beleza? E se eu buscar, por exemplo, na barra de pesquisa por aqui sobre recentes, notem que está aí, itens de recente. Eu tenho aqui o estilo iOS, vamos colocar aqui horizontal, vamos aguardar um pouquinho, vamos abrir alguns aplicativos por aqui, vamos aceitar, Vamos aceitar, vamos abrir outro aplicativo por aqui, vamos aceitar, e notem que está aí os recentes no estilo iOS. E agora se você tiver alguma dúvida do que eu te mostrei aqui, você pode baixar qualquer aplicativo na Play Store, eu poderia selecionar vários, mas vou deixar na sua opção para que você veja que não existe root em cima desta ROM develop, beleza? Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Então, hoje nós temos instalado por aqui uma ROM dev com todos os recursos de personalização perfeitamente aqui funcionando, E com uma gama de possibilidades por aqui, porque aqui, só na tela inicial, você consegue realizar diversas coisas aqui acerca de personalização. E lembrando, sem root, porque eu, Valber, não utilizo root em meu dispositivo, em aparelho nenhum que eu utilizo aqui no canal, beleza? Esse vídeo abre uma sequência de vários outros, aonde eu vou trazer várias ROMs customizadas para que você possa ter como possibilidade de usar em seu dispositivo. E se você tem outros dispositivo e der sorte de eu ter esse dispositivo aqui no canal, deixa aí para mim nos comentários que eu também vou trazer ROMs como essa, para que você também utilize em seu dispositivo. E lembrando que tudo que foi usado aqui, desde os arquivos e a ROM, vocês vão encontrar para download no comentário fixado, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like para fortalecer como um incentivo para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo avançado, para que você saia da bolha, da bolha de conversa fiada que vocês estão acostumados a ouvir através desses YouTube que começaram agora e que não entende de porra nenhuma, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!